Música Fala rapaziada beleza? Bom, vem aqui e serem vindos a mais um vídeo E bom pessoal, hoje eu tô aqui com um vídeo Que vocês me pediram demais, demais, demais Muita gente me pede Qual é o modpack que eu uso Pra gravar a série de Boruto Bom, eu vou mostrar tudo, tudo Tudo que tem nesse modpack, tá bom galera? Mas bom galerinha Vocês querem baixar esse modpack? Querem eu deixar na descrição pra vocês baixarem? Vamos fazer um trato, ó, um trato Eu e vocês aqui galerinha, vocês vão se inscrever No canal agora, ativar o sininho Porque o youtube não tá mandando As notificações dos vídeos pra vocês, beleza? E meu, quando esse vídeo chegar a 5 mil likes Tipo assim, chegou em 5 mil likes Eu coloco o modpack aqui na descrição pra vocês Pode ser? Tipo assim, é uma troca de favor Eu dou o modpack que eu fiz pra vocês E vocês deixam um like no vídeo Pode ser galerinha? Então quando tiver 5 mil likes Volta aqui no vídeo Que você vai poder baixar ele Então mano, manda pra seu amigo Pra sua amiga Pra todo mundo Que mano, sempre quis baixar e jogar Porque é muito divertido mesmo Bom, vamos lá, né Eu tô aqui no meu mapa de Boruto mesmo Onde eu gravo a série de Boruto, né O mapa em si Eu não vou conseguir mandar pra vocês Galera, tipo Só se vocês quiserem muito, mano Porque é um mapa meio que, tipo Exclusivo, sabe Foi um mapa que, tipo Muito difícil de encontrar E eu fiz algumas modificações nele, sabe Foi bem difícil mesmo de fazer ele Mas ele tem tudo, mano Tem vila da areia Tem vila do som Tem vila da nuvem Tem todas as vilas possíveis Que você imagina Se vocês quiserem que eu coloque o mapa também Deixem nos comentários Que talvez eu possa mostrar o mapa inteiro pra vocês, mano Porque é muito grande, mano Muito grande mesmo Mas beleza Vamos parar de enrolação E vamos lá, né Bom O primeiro mod é esse daqui Tipo assim Eu tenho, acho que Dois ou três mods De Naruto, galera Tipo, tipo De Naruto Tem o Naruto mod Tem o... Como que é o nome do outro? O outro acho que é Itachi Uchiha 0.4 mod Alguma coisa assim, tá ligado? E também tem o... O Shinobi mod Que são três mods A ver com o Naruto, sabe Eu não sei como eu consegui fazer esse mod Pair, galera Sem eles crasharem Sem eles dar crash, tá ligado? Mas eu consegui, velho Eu consegui Beleza, então Aqui nas armaduras do primeiro mod Que é o do Naruto mod Se eu não me engano Tem, ó A armadura da Akatsuki A armadura da Akatsuki Que, mano É muito bonita mesmo, velho Olha essa armadura da Akatsuki Olha isso Olha isso Com aquela musiquinha da Akatsuki Muito louca, né, mano Olha isso Imagina se o Boruto fosse da Akatsuki Jesus, né Isso ia complicar a vida de alguém, hein, mano Isso ia ficar complicado, né Mas acho que o Naruto ia dar umas porradas no Boruto Se ele fosse da Akatsuki, né Mas beleza Então essa foi a armadura da Akatsuki Temos a armadura da Ambu Da Ambu, sabe Aquela organização de Konoha Então Temos essa armadura E também temos essa armadura da Ambu, sabe Tá ligado São duas armaduras diferentes Também tem essa daqui, ó Não, essa daqui não Caramba Essa daqui É aquela do Naruto, sabe Que ele fica tipo Ricodô, mano Muito louca, mano Essa máscara não Essa máscara não Essa máscara não Mas, ó É muito louca Essa roupa aqui, velho Olha isso Cadê Acho que é com essa daqui Não sei se ele fica com essa Ó Fica muito massa mesmo Olha isso Muito louca mesmo Velho, sério Tem cada armadura aqui Que vocês não imaginam, velho Sério Meu Deus Beleza Aí temos a capa do Hokage Tá ligado A capa do Hokage A calça do Hokage E a make tennis do Hokage Tá ligado Que você fica tipo Igual um Hokage Tá ligado Só não tem o chapéuzinho do Hokage Isso foi uma coisa que faltou Tá ligado Quando eu vou fazer alguma coisa de Hokage Por exemplo, galera Eu meio que pego esse chapéu aqui do Pain Que, mano Meio que parece o chapéu do Hokage Tá ligado E eu acho que fica bem bacana Tá ligado Beleza Bom Passamos aqui Temos as roupas normais Tá ligado Dos ninjas normais De Konoha Sabe Os ninjas tipo Os jojo-jonins da vila Tá ligado Que usa o normal Fica bem bacana também Fica bem bacana O Boruto Jojo-joni O Boruto Nem um genin ainda No anime Mas beleza Aqui na minha série Ele já tá super forte Aqui na minha série Ele já tá absurdo de forte Jesus E também tem a roupa das bestas Tipo assim O Naruto Bem no começo Quando a Kurama Tipo assim Meio que dominava o corpo dele Sabe Quando ele perdia a cabeça Então tem essas roupas E essas roupas aqui da Kurama Dá algumas habilidades Se a gente colocar ela aqui Colocar ela inteira Você vê que eu vou ficar mais rápido Vou ficar super mais rápido Olha a minha velocidade como ficou Olha a minha velocidade como ficou Olha isso Jesus Ficou muito rápido mesmo Meu Deus do céu Eu fiquei com força Eu fiquei com força Jump Bust Resistência 4 Fire Resistência 4 E Speed Ficou super forte mesmo Caraca Beleza Deixa eu tirar ela aqui Que não precisa agora Beleza E também tem essa daqui Essa daqui Acho que é a Três Caldas Se eu não me engano Alguma coisa do tipo Não lembro certinho Porque faz muito tempo Que eu vi Naruto Mesmo A galera acha Que eu nunca vi Naruto Mano Eu já vi Duas vezes O Naruto Shippuden O clássico Eu vi uma vez Mas o Shippuden Eu vi duas vezes E direto Eu vejo Sabe vídeos A ver com o anime Porque eu sou muito Fã mesmo Da série Em breve Vou fazer uma tatuagem A ver com o Naruto Então vocês sabem Que eu gravo Fazer essa tatuagem Vai ficar bem legal Vocês vão ver Porque eu gosto Pra caramba mesmo Olha isso Essa daqui Ele fica com Speed Força Jump Bust Resistência 3 E Fire Resistência 3 Ele fica com as mesmas Os mesmos Nefes da outra Só que é um pouquinho Menos Então fica bem bacana Também Beleza A parte das armaduras A gente já viu Beleza Agora temos as armas Aqui Bom Temos essas armas Aqui Que tipo É aquela Aquele Kekagenkai De osso Sabe Que como era o nome Daquele cara Que tinha Era o Caraca Aquele cara Que o Okir Lutou bêbado Como que era o nome dele Ai esqueci muito Esqueci muito Velho Nossa Mas vocês vão saber Quem que é É aquele Kekagenkai Dos ossos Sabe Que ele era meio Que o Dunclan Totsuki Galera Então Essas armas aqui Elas são bem fortes Elas tem 40 de dano 40 de dano 40 Aí temos Tipo assim Os papéis Tá ligado Que Não serve pra nada Tipo assim Tem no mod Mas não serve pra nada Não faz nada Tá ligado Não faz nada Não faz nada Clear Beleza Bom Aí temos aqui A espada Mano Essa espada Que é forte Ela tem 12 A Windblade E ela não dá E ela não dá Nenhuma habilidade Tá ligado Ela só dá Tipo Só te der vida Mesmo Tá ligado Beleza Temos a Watercutting Sword Que é uma espada Que não é tão poderosa Também Ela dá 7 só de dano Ela não é tão forte Temos o primeiro Shidori Aqui do mod Que ele dá 17 de dano 17 de dano Que é do Naruto Mod Tá ligado Ó Ele é bem legal Ele é bem bacana Mas esse não é o Shidori Que o Sasuke Por exemplo Na minha série Ele usa Porque Tem um Shidori Mais legal Que eu vou mostrar Pra vocês Daqui a pouco Beleza Bom Aí temos a Thunderblade Ela sim Dá algumas habilidades Se eu apertar Com o botão direito Vou ter Jump Bust Força 3 Speed Ela é bem Forte mesmo Aí temos a espada Do Susanoo Tá ligado Que ela é bem forte Também mano Ela dá 29 de ataque 29 de ataque É bem forte mesmo Isso mano Caraca Tá E temos aqui Um Hitcombo Que não dá Muito nada Tá ligado Aí é que Não é nada Esse negócio Tipo ó Não faz nada Tá ligado Tem umas coisas No mod Que não faz Absolutamente nada Tá ligado Porque eles vão atualizar Em breve E quantas vezes Eu já falei Tá ligado Nesse vídeo Umas 92 mil vezes Mas beleza Então eles vão atualizar Então eles já colocaram Os modelos galera Pra que eles vão atualizar Depois o mod Entendeu Tipo assim Eles vão colocar as Bs Vai ficar bem bacana mano Mas isso leva muito tempo Pra fazer né mano E isso daqui É o chakra mano Sabe esse negocinho Aqui embaixo ó Em cima da minha hotbar ali Se eu gastar O meu chakra Isso daqui Ele meio que Volta o meu chakra Digamos assim Entendeu Beleza Agora temos os Jutsu Agora temos os Jutsu Temos os Sharingans né Tem dois Sharingans Diferente aqui ó Esse Sharingan Tem o Magenkyou Sharingan Tem o Hinegan E... Nesse daqui só Por enquanto né Beleza Ó O Sharingan Ele vai te dar Ó Olha isso Ele vai te dar força Por quase 500 minutos Jesus Ele é muito forte mesmo Deixa eu dar um Perfect Off Clear Beleza Pra tirar os efeitos Aqui né Beleza Agora esse daqui Ele é um Magenkyou Tá ligado Ele é um Magenkyou Só que ele é forte mano Sim ele pode não ficar com tudo aqui Tipo de 400 segundos Mas ele é muito mais forte que aquele mano E se eu quiser Eu posso vir aqui ó E ativar o meu Suzano Quase perfeito Tipo assim É só aquela costelinha do Suzano Imperfeito Suzano Beleza Aí eu vou desativar Quero desativar Aí ó Suzano Olha o tamanho desse Suzano mano Muito louco né mano Muito louco mesmo E agora temos o Hinegan né Agora que eu vou usar aquele chakra Tô sem chakra Usei o Suzano Fiquei sem chakra aqui Beleza Beleza Agora eu vou dar um efeito Clear em mim de novo aqui Beleza E agora o Hinegan O Hinegan galera A gente não descobriu até hoje Como que a gente faz pra utilizar ele Mas ele tem aquela habilidade Que o Pain tinha Sabe O Shinda Tensei Aquele negócio de tipo Repelir as coisas Sabe Tipo mano Só que a gente não sabe fazer certinho Ó E dá pra você também ativar o Suzano Com o Hinegan Tá ligado É bem forte É bem forte o Hinegan né Porque também o Hinegan É meio que uma evolução Do Sharingan né Mas tudo bem Agora temos alguns Kakenkais mano Que são aquelas habilidades Do anime Sabe São aquelas habilidades do anime Então vamos pegar aqui Tem algumas que não funcionam Aqui velho Tem algumas que eles não colocaram ainda É bem triste Mas mano Acontece né Beleza Aqui temos um pergaminho Do Edo Tensei mano Vou te pegar isso daqui Pra ficar aqui comigo Temos um pergaminho Do Edo Tensei Que se a gente colocar aqui Ele vai spawnar o segundo Hokage Edo Tensei Edo Tensei Tubirama É por eu ter colocado Uma skin melhorzinha Do Tubirama né mano Mas tudo bem Acontece né Acontece Bom Se a gente vier aqui Ativar o Wood Style Que é o que cai do Do Hashirama né mano Se vier aqui a gente ganha Vários efeitos aqui mano Muito efeito mesmo E ó A gente consegue fazer Algumas coisas bem legais Mano ó Cadê Tá não tá pegando Tá Não tá pegando Eu tô ficando Bem chateado Ficando bem chateado É Não vai pegar Ah Meu Deus do céu Como que eu fiz isso Ó Tá vendo Tem uma coisa que a gente faz Que a gente não sabe Como a gente faz galera Nesse modpack Porque mano Não dá pra trocar Os controles Tá ligado Eu acabei de fazer um bagulho Ó Ó É aquele negócio Que o Itachi fazia mano Dos corvos Um morcego No Minecraft Entendeu Ó Se vier aqui Eu consigo criar a árvore Eu consigo criar um monte de coisa mano Com quem cai do Hashirama Tá ligado É bem bacana mesmo mano Bem bacana mesmo ó Aí tá Beleza Beleza Deixa eu dar um clear em mim E mano Esse cara tá me seguindo Eu não tô gostando De você me seguindo No Hashirama Sei Tobirama Eu sei que você foi o O segundo Hokage mano Mas não quero você que não Não quero você que não Tchau 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 Tá aí Matei o Tobirama Né Beleza Beleza Deixa eu pôr o chakra aqui O Steel não faz nada Que eu já sei que não faz nada O da terra Deixa eu dar um clear em efeito Não tá dando clear Beleza Beleza O da terra ó Ele faz uma parede Tá ligado Como se fosse aquela parede Que o Kakashi fazia Sabe Que ele conseguia fazer Aquela parede Era bem bacana Aí temos a parede de areia E temos também Um negócio Bem esquisito Que até hoje Eu não sei o que que é mano Parece mano Sei lá Um osso Não sei Tipo sei lá Tá falando ali Earth Spare Uma Spare de terra Sei lá É bem esquisito mesmo Mas tudo bem Se a gente vir aqui agora E colocar o Kakakankai de fogo Mano Ó A gente vai Ah mano Não sei o Kakakankai Tá junto velho Isso que tá atrapalhando Deixa eu ver se eu consigo Separar eles aqui Beleza Já separei aqui eles Galerinha Ó Agora é o seguinte Ó O Kakakankai de fogo Ó Deixa eu dar um dificult zero Porque tem uns monstros ali Ó Tum Beleza Ele soltou uma bola de fogo Esse daqui solta várias Mas esse daqui faz uma barreira no chão Ó Faz uma barreira de chão de fogo Bem bacana mesmo Beleza Uh Wind style Vai fazer o seguinte Ó Eita O que que eu fiz aqui Eita Eita O que que eu fiz Que eu nem eu sei agora Tá Wind style Beleza Ativei Beleza Agora ó Ai meu Deus do céu Tá Tá ferrando Tá ferrando Beleza Beleza Ah Tô sem chakra Beleza Beleza Seguinte Se a gente pegar aqui Agora que a gente tá só com os efeitos Do wind style Ó Se eu vim aqui apertar 4 Ó Blade of wind juts Onde que tá essa espada Era pra tá no meu inventário Né Hum Tô sem chakra de novo Isso que é complicado Mano ó Onde eu não fez nada Beleza Mano era pra tá fazendo Era pra tá fazendo Só que eu acho que tá bugando Os KKKK Mano Porque se você usar os dois Mano ele começa a bugar Tá ligado Porque aí ele começa tipo A ler dois Os KKKK Tá ligado Mas tudo bem mano Tudo bem Tipo assim O Aquele que eu mostrei lá pra vocês Ele vai dar aquela espada Pra gente Tá ligado Aquela espada de vento Lá que eu mostrei Bem no começo Tá ligado Só que ela tá meio que bugado Porque tá com dois KKKK ativados E o jogo não consegue Meio que ler isso Entendeu Mas beleza Vamos ver o da água Beleza Ó Faz uma parede de água Bem bacana Legal Ó Isso daqui não faz nada O 5 E o 6 Faz o Não faz nada também Só o 4 Que faz esse negócio Nesse KKKK aqui Beleza Ó Green water army E faz essa arma de água Que eu tava sem chakra mesmo Beleza Beleza Bem bacana E agora O último que eu ganhei em KKK É o lightning Lightning Não sei o que Se eu apertar 4 Eu vou ganhar um Shidori Vou aumentar aqui Minha coisa Se eu apertar 5 Eu vou ganhar uma Thunder Blade E se eu apertar 6 Eu vou ganhar esse hit combo aqui Bem bacana também Né velho Bem legal mesmo Beleza Deixa eu dar aqui Um coisa E dar um time 7 Zero Belezinha Tá E agora já era né Aqui é o Rino Aqui é aquele Rino Vou spawnar ele Mas depois vai ser bem complicado Ai meu Deus do céu Tá pegando fogo ali Jesus Tá pegando fogo aqui Tá pegando fogo Bicho Tá pegando fogo Ó Esse daqui é o Rino Galera Aquele Rino Que o Pain tinha Sabe Quando invadiu o Konoha Lá Quando o Naruto Tipo salvou ele Tudo mais Bem bacana É aquele Rino lá Vocês já viram na minha série de Boruto Né mano Eu não vou spawnar ele Porque depois é muito difícil De matar ele Sério É muito difícil mesmo Então vamos pegar aqui Essas coisas que faltam Isso daqui são os chácaras Da Cube Tá ligado Ó Você tá vendo ali dentro Se eu apertar isso daqui Eu vou vir com isso daqui Com essa forma aqui Se eu apertar esse daqui É essa forma aqui Que nenhuma delas É o chácaro da Cube mesmo Tá ligado Se eu apertar isso daqui É o modo Rikudou Do Naruto Mano Bem forte mesmo Mano Ó a velocidade dele Olha a velocidade que ele fica Olha a velocidade que ele fica Meu Deus E olha isso Ele fica com regeneração Resistência Fire Resist Força Speed Mano Sério Fica muito absurdo Mano Muito absurdo mesmo Aí agora temos aqui Mais coisas aqui Né velho Ó O Tenseiga O Byakugan O Magenkyou Sharingan Esse Kakagenkai daqui Eles não funcionam ainda Só tem meio que de enfeite Tá ligado Como também tipo O clone das sombras Também não funciona Ó Tem o Rina Sharingan Também ele funciona Ahn Tem uma técnica Do Insetos Aqui Tá ligado Só que grande parte Dessas coisas aqui Ela não funciona ainda Infelizmente Porque o cara ainda Tá fazendo Tá ligado O cara ainda Tá fazendo As coisas do mod Entendeu Só que mano Tem coisas bem legais Que dá pra utilizar Aqui né Como por exemplo Ó O Senin Modo O Senin Modo É isso daqui O Senin Modo Ó Se eu vir aqui ó Eu fico com as habilidades Do modo Senin Tá ligado Que o Naruto tinha Então mano Fica bem bacana Mesmo ó Se eu vir aqui E apertar isso daqui ó Eu fico com um Chakra da Cube Muito forte É uma das estágios Mais fortes Tá ligado Aqui do Do Mod Pack Olha a velocidade Que eu fico mano A velocidade Jesus É muito forte mesmo Sério É muito forte mesmo Deixa eu tirar aqui Senão eu vou ficar muito rápido Senão vão conseguir me ver É bem complicado Beleza Aqui agora temos o O Byakugan mano Ele te dá tipo Força Jump Bunch Generação É Te dá Night Vision Também Fica bem legal mesmo mano Bem legal Ia ser legal se desse Pra fazer tipo Aquela habilidade do Byakugan Né mano De você ver lá na frente Né mano Mas é bem difícil Fazer isso no Minecraft Né cara É bem difícil mesmo Deixa eu ver se eu consigo Dar um Um efeito Clear Aqui Não Vou ter que me matar mesmo Aqui Aqui Kill Beleza Nem assim Eu tô perdendo as habilidades Deixa eu ver se eu consigo Nem assim Eu tô perdendo as habilidades É bem complicado Ficar utilizando muita coisa Sabe Aí o Byakugan O Tenseiga Ele é bem igual O Koji também Galerinha Ele é bem igual O Byakugan Tá ligado Do que do modpack Ele é quase igual Tá ligado Não muda quase nada Só dá um pouquinho mais De coisa De regeneração De força Tudo mais Igual esse Sharingan E o Hina Sharingan Eles dão as mesmas coisas Só que mais forte Sabe E dá pra fazer o Suzano É bem Bem da hora mesmo Tá ligado E no mais Esse mod aqui É isso Mano Esse mod aqui É isso Aí beleza Aqui esses mods Que vocês não querem saber Né Custom NPC É mod bem de boa Tá ligado Tipo Mod de decoração Isso vocês não querem saber Né Isso daqui é bem tranquilo Mas vai ter no modpack Isso daqui também Aí temos aqui Algumas armas Do Naruto Como Kunai Shuriken Tá ligado Katana Papel Bomba Kunai Explosiva A Gambai Do Madra Né A Samerada Também temos aqui A Kuberi Kukuboshu É bem difícil de pronunciar mesmo Ó Que é bem bacana Tipo é normal Tá ligado Vocês já viram bastante Isso no modpack Do Moruto Né A Gambai Do Madra Só achei que ela podia ser Um pouquinho maior Né Essa Gambai Ela fica muito pequenininha Na mão A Samerada Ó A Samerada Tem oito de ataque Essa daqui tem Ó A Gambai Tem quatro Elas não são tão fortes Tá ligado Infelizmente Mas São bem bacanas De se utilizar Né Aí vocês lembram Lá no começo Que eu falei pra vocês Que eu ia Que eu ia mostrar pra vocês O O Shidori mais legal Então se você vier aqui Escrever Shidori Você vai pegar o Shidori Mais forte E mais legal Que a gente utiliza Na nossa série de Boruto Ele é bem bacana mesmo E ele tem Vinte e cinco De ataque E se você vir aqui Escrever Hazenga Ó o Hazenga Como ele fica legal Já viram bastante Na minha série de Boruto Isso né mano Olha ele fica se mexendo Tudo mais E ele tem Cinquenta De dano Velho Cinquenta Ele é muito forte Mesmo Galerinha E se a gente vir aqui Nos spawns agora Você vai ter Várias coisas bacanas Dá pra você espanar Dá pra você espanar Dá pra você espanar Ryuga Dá pra você espanar Ninja normal Aí aqui mano Tem muito Ninja Sério Tem muito Ninja Ó tipo Tem os Pens Ó Itachi Mano Muito ó Hidan Kisame Deidara Kakazo Óbito Pens Sasori Zetsu Mano White Zetsu Tá ligado Mano Tem muita coisa bacana Aqui mano É Kimimara Aquele cara que eu queria lembrar Kimimara Ó Naruto Tem todos os ninjas aqui Que você pode spawnar E mano Tá ligado Se divertir Tá ligado Só que também tem alguns mods Tipo assim a mais Aqui mano Ó tem o Luffy mano Tipo O Luffy nem é do Naruto mano E tá aqui no modpack Tá ligado É bem bacana esse modpack Ele é bem completo mesmo Galerinha Mas bom Eu espero que vocês tenham gostado Desse vídeo mano E mano Se divirtam jogando ele Tá ligado Porque é bem bacana Sei lá Se fazerem um server Pra jogar com seus amigos Tá ligado É bem bacana mesmo Galerinha E quando ele atualizar Pode deixar que eu vou fazer um vídeo Só mostrando a atualização Pra vocês Beleza galerinha Então é isso aí Eu espero que vocês tenham gostado Se você curtiu já sabe Deixa seu like Porque é muito bonito Pra sair e continuar Pro vídeo Pra ter mais vídeos aqui no canal Beleza Se inscreve no canal Ativa o sininho E me saia lá no Twitter No Instagram E no Snapchat Beleza galera Então é isso aí Muito obrigado Todo mundo que viu até agora Um beijo Um abraço E fui Um beijo Um beijo Um beijo Um beijo Um beijo Um beijo Um beijo